Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é usar a class no lugar do id no nosso botão, porque o id a gente só pode utilizar uma vez aquele valor por página, ou seja, no arquivo index.html só pode ter id igual a button uma única vez, mas a gente quer usar três botões. Então, nesse caso, a gente tem que trocar o id, o atributo id, por class. Isso vai causar um efeito colateral do nosso CSS, que não vai mais funcionar. E aí eu vou te mostrar como é que a gente resolve. Então, partiu aqui nesse rolê, olha só. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é trocar aqui o nosso rolê. Trocar não, copiar. Eu vou copiar aqui. Vou copiar na felicidade para mostrar. Então, a gente vai copiar esse botão e esse botão aqui. Lembrando que esses dois botões a mais que eu estou fazendo são esses dois botões a mais que a gente tem no layout. O download CV e contatos. Então, vamos trocar aqui esse conteúdo já. O download CV, o download CV, que a gente já copiou, que é igual ao primeiro. E depois eu coloco aqui contatos. Feliz da vida. Vou apagar esse rolê. Bacana. Vou tirar o language aqui, porque não está em inglês. Contatos está em português. O download está em inglês. Faz sentido deixar o language EN. Vou voltar no navegador e dar um refresh. Eu falei para você que não funciona, né? A ideia é que você não pode utilizar o mesmo valor de ID na mesma página. Quando eu estou falando da página, é a index.html. Beleza? É isso que eu estou me referindo. É a página como um todo. Então, dentro desse bar inteiro, não pode ter IDButton repetido mais de uma vez. Repetido mais de uma vez, acho que faz nenhum sentido. Só para ter uma única vez, beleza? Então, a gente tem, nesse caso, três vezes. IDButton, IDButton e IDButton. Vamos ver o que acontece no navegador quando der o refresh. Funciona normalmente. Cuidado. Realmente, toma muito cuidado. Porque isso não quer dizer que é bom. Funcionou, não quer dizer... Ah, está legal, está feliz, né? Tem vários problemas aqui. Quem escreve a especificação do HTML e como deve funcionar o HTML é uma empresa chamada W3C e uma outra empresa chamada WatchWG. São essas duas empresas. Elas escrevem um documento falando como os navegadores devem implementar o HTML. Não necessariamente os navegadores fazem da maneira como está ali. Mas a maioria dos navegadores implementam quase tudo. Vamos considerar quase tudo aí bem legal. O ID está implementado de uma forma um pouco diferente do que está previsto pela WatchWG e pela W3C. Mas não está errado, beleza? Realmente os navegadores tentam deixar o ID como único. Mas se você é um desenvolvedor que errou, ele tenta entender o que você fez, que foi sem querer. E aí ele resolveu ir para a gente tentando tratar o visual. Mas isso é horrível, beleza? Isso é horrível mesmo. Se você cometer esse erro de ter um ID aparecendo três vezes na mesma página com o mesmo valor, legal? Isso tem um primeiro problema. Comunicação com o seu time. Esse é o primeiro. Top. O seu time que vai acabar acontecendo. Outra pessoa que pegar esse código, até você mesmo no futuro, vai olhar esse código, vê o botão ID ali no topo e vai falar. Beleza, esse ID não se repete mais nessa página. Só que é mentira, porque logo a seguir já se repete. E você pode estar fazendo uma alteração no ID do header, e na verdade está causando um efeito colateral que você não gostaria visualmente em outros elementos mais para baixo da página. Na verdade, nessa página, o botão aparece quatro vezes. Tem lá no fundo na parte de contatos. Então, toma cuidado com isso. Esse é o primeiro perigo aí. Segundo perigo, quando você trabalhar com JavaScript, tem um método lá dentro do JavaScript, uma forma de você pegar no JavaScript um elemento da página pelo ID, chamado getElementById. Repara que é getElement, um único elemento. E aí ele vai buscar o primeiro elemento da página. E se você quisesse pegar todos os botões da página, nesse caso você não conseguiria. Beleza? Aí é mais um erro que você tem que lidar. É um pouco mais chato de novo. Fica imprevisível. E se você quisesse buscar um único elemento com aquele ID, qual elemento vai pegar? O primeiro, o segundo, o terceiro, sempre o primeiro a partir do topo da página para baixo. E muitas vezes você não quer o primeiro, você quer um lá de baixo no meio. E aí você acabou usando o ID duas vezes. Repara que tem vários efeitos colaterais que são bem difíceis de prever enquanto você está fazendo. E eu posso continuar falando outros aqui. Então, a ideia é você não usar o ID de forma repetida, com o mesmo valor, na mesma página. A página, quando eu falo, é o arquivo índex inteiro. Toma muito cuidado com isso. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer no lugar para ainda ter o mesmo efeito que a gente tem em visual, mas a gente poder usar várias vezes. A gente usa um outro atributo no lugar do ID. Se liga qual que é o atributo. O atributo vai ser aqui, o atributo class. Então, a gente vai trocar o ID. O que está tudo para ID button, eu vou deixar selecionado. Vou dar um CTRL F2. Beleza? Vou apagar aqui o ID por class. Usando os direcionais, depois class. Vou apertar o ESC para sair desse estado. Já saí do estado. Legal? Agora tem um único cursor aqui na tela e está tudo funcionando. No HTML está tudo ok. Mas se eu voltar no navegador e dar um refresh, perdeu todo o estilo. Por que perdeu o estilo? Porque o nosso seletor aqui dentro do button.css está com o seletor de ID, que é começando com lasanha. Tudo que começa com lasanha é um ID. Lasanha, hashtag, cerquilha, como você quiser chamar esse carácter lindo e maravilhoso que eu chamo de lasanha. Nesse caso, se a gente quer pegar um seletor, criar um seletor que vai pegar a class, procurar pelas classes aqui, pela classe, na verdade, button, nos elementos. Os elementos que tem a classe button e aplicar esse CSS maroto, display name block, cor bonita, cor de fonte. A gente tem que trocar isso daqui por ponto. O prefixo ponto busca os elementos que tem a classe, os componentes que tem a classe button. A palavra button. Beleza? Então, ele vai lá e procura. Onde tem classe button? Opa, tem aqui classe button, top. Beleza? Então, vou aplicar todos os CSS que estão aqui. Legal. Então, ele acha os três na tela e já aplica tudo legal. Bacana? Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh. Então, voltou a funcionar normalmente. Repara que está funcionando em todos os casos mesmos. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Top. Isso é muito, muito legal mesmo. Então, essa ideia de reaproveitar, quando você quiser reaproveitar um componente, repara que é meio que redundante com algo que eu já falei no passado. Os componentes são para reaproveitar. Então, os componentes são escritos com class, não com ID. Já é uma prática muito usada no mercado de trabalho. Você vai ver pouquíssimas situações a gente usando o ID. É só quando a gente quer realmente que aquele elemento seja único na página, por algum motivo. Isso é muito raro, porque normalmente a gente quer reaproveitar os elementos para realmente ajudar o usuário a navegar na página. Por isso que quando você abre um jornal, uma revista, sempre tem a mesma repetição de layout, exatamente para facilitar a nossa leitura. O mesmo acontece na web. A web é um reflexo do mundo impresso. Então, acaba tendo esse comportamento de elementos todos iguais. Beleza? Então, toma muito cuidado com isso. Top. Show. Esse é o rolê. Então, a gente sempre vai usar class para os componentes. Essa é a ideia. A gente não vai usar ID, porque o ID a gente não pode reutilizar a mesma página. A gente não vai criar daqui para frente mais nenhum tipo de elemento, nenhum tipo de componente usando o nosso ID, porque ele é pouco flexível. Muito pouco flexível. A gente viu, né? Ele é travado um por página. Não faz nenhum sentido com o propósito do componente. Top. Então, só para a gente dar uma revisada aqui, o que a gente fez foi o seguinte. A gente veio e trocou o class pelo ID e mudou o seletor. E aí, a gente torna esse elemento mais flexível e mais reutilizável. E eu posso usar isso daqui em qualquer tag. Em qualquer tag mesmo. Por exemplo, eu quero usar aqui numa div, né? Então, eu vou usar uma div. Vou chegar aqui, ó. Div. Vou usar class igual, abre aspas, button. E vou colocar o conteúdo aqui, ó. Coiso. Vamos ver se o coiso já gera um botão aí, ó. Já gerou um botão, beleza? Ele não ganhou alguns comportamentos. Esse comportamento, se eu queria mostrar mesmo. Porque eu vou criar um vídeo. Por que que essa tag div não ganhou os comportamentos? Por exemplo, por que que o button aqui, ó. Se eu colocar um button aqui no lugar, ó. Ctrl D, button. Também não ganha, ó. Deixa eu dar um refresh. Também não ganhou os comportamentos. Salvei. Salvei. Tá certo. Tá certo? Ah, faltou um Tzinho no button. Deixa eu colocar um Tzinho aqui no botão. Aí, legal, ó. Por que que não ganhou alguns comportamentos como cor e fonte? Se tá tudo ali funcionando. Aí, eu quero deixar essa curiosidade pra você. Não tem nada a ver com o pau dentro do rolê da class. Não tem nada a ver. Poder trocar tudo isso por ID ia continuar o erro normalmente. É só pra te mostrar aqui que eu quero deixar você curioso, beleza? Essa é a ideia. Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh, ó. E voltar aqui e trocar por o quê? Como que eu volto o seletor de ID? Que é errado, hein? Lembra que é errado. Eu só quero te mostrar que não é por conta do ID ou por conta da class, ó. Comportamento ainda tá ali, beleza? Do nosso botão. Então, toma muito, mas muito cuidado, beleza? Muito cuidado com essa ideia. Sempre usar class. Sempre. Pra criar todos os elementos, a gente vai usar class aqui pra frente. É bem mais fácil reutilizar esse rolê, ó. Então, eu vou trocar aqui pra class. Deixa eu trocar aqui pra class. Deixa eu voltar aqui no topo e também trocar pra class, ó. Agora sim. Deixa eu apagar aqui o nosso botão, né? Que esse botão a gente não vai usar agora. Mas a gente viu que dá pra reutilizar mesmo da forma que a gente bem entender. Lembra que é sempre preso à classe. A classe deixa tudo muito mais feliz as coisas. Top? Essa é a ideia. Não usa ID, que o ID é um por página e não dá pra reutilizar. E na tag, a gente tá travado a tag, né? Quando você usa o seletor de tag, se você mudar a tag daquele elemento, parou de funcionar o comportamento. E a gente tem pouquíssimas tags e muitos componentes diferentes visualmente sendo aplicado na mesma tag. Então, a tag também não é tão útil quanto a gente gostaria, infelizmente. A class é a magia que a gente tem no CSS. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho